Olá, eu sou o Hedges Ribeiro. Esse é o segundo vídeo de uma série sobre progressões harmônicas que eu estou fazendo. No primeiro vídeo eu falei sobre sequências de harmonia, que é a mesma coisa dessas progressões, em que diversas músicas utilizam essa mesma sequência e você às vezes nem percebe. Então hoje eu quero trazer mais exemplos desse tipo de progressão. Estou com uma colinha aqui no meu celular, porque tem algumas músicas a mais hoje. E eu vou fazer uma coisa diferente. No vídeo passado eu toquei todas elas no mesmo tom. E aqui eu vou variar um pouco, dois ou talvez até três tons aí, para ficar mais fácil a visualização e o entendimento desses exemplos. Recapitulando rapidamente o que foi falado no primeiro vídeo, dentro das escalas diatônicas, no caso eu dei o exemplo de Dó maior, vou repetir aqui para vocês. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa escala é conhecida por todo mundo, até as crianças cantam, né? Mesmo sem se dar conta do real significado dela. A gente divide essa escala em graus, sendo o Dó o primeiro grau e assim a sequência continua, né? Ré, o segundo grau, Mi, o terceiro, Fá, o quarto grau, Sol, o quinto grau, Lá, o sexto grau, Si, o sétimo grau e volta de novo para o original, que é o Dó. Pode ser primeiro ou o oitavo. A partir daí, se formam acordes que respeitam a sequência dessa escala. E esses acordes correspondem ao tom de Dó maior. Então começando aqui o acorde de Dó, o acorde de Ré. Se você ainda não conhece esses acordes, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um e-book ensinando o passo a passo para você aprender os primeiros acordes, as formas mais simples, tá ok? Aí depois você volta aqui e continua a entender e a prosseguir com essa aula. Resumindo, voltando, a gente tem uma sequência de acordes que respeitam a sequência dessa escala. E a partir daí fica muito mais fácil você entender que esses acordes eles correspondem a algo chamado grau. É mais importante você entender qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo graus do que o nome em si do acorde. Por que isso? Quando você mudar de tom, essa sequência ela continua igual. Mas a diferença, por exemplo, eu saí de Dó e eu vou começar agora na escala de Ré maior. A diferença é que o primeiro grau agora vai ser o Ré maior. Lá, no tom de Dó maior, ele era o segundo grau. Aqui ele é o primeiro. Então a contagem começa a partir dele. O Ré é o primeiro grau, o Mi é o segundo grau, o Fá sustenido é o terceiro grau, o Sol, o quarto grau, e assim por diante. E isso acontece em todas as tonalidades. É interessante você perceber a sonoridade dos acordes e a sequência que ele vem respeitando. Isso vai te ajudar muito a tirar a música de ouvido. Então eu só dei uma explicação aqui, não vou me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas com os exemplos vai ficar mais fácil essa assimilação. Tá bom? Eu peguei uma colinha aqui com algumas músicas e eu vou começar hoje fazendo o acorde de Mi menor, depois a gente vai fazer Dó maior, Sol maior e Ré maior. Repetindo aqui a sequência. Se você assistiu o primeiro vídeo, talvez fique mais fácil para você perceber que sequência de graus essa escala está me mostrando, essa sequência de acordes está me mostrando. Vamos lá. Eu estou num tom de Sol maior, mesmo começando aqui no acorde de Mi menor. O Mi, ele é o meu sexto grau. Então eu vou começar no sexto, eu vou para o quarto grau, eu volto para o primeiro grau, desço até o primeiro grau, e depois eu vou para o quinto grau. Repetindo a sequência. A primeira música que eu comecei solando aqui para vocês, ela acontece dentro dessa sequência. Só que olha que interessante, várias outras músicas sertanejas também fazem essa mesma sequência. Vamos aqui para mais uma. De lãs de roubo, é fácil, é mole, é lindo, quero ver pegar a gata no fundo da fiorino. De lãs de roubo, é fácil, é mole, é lindo, quero ver pegar a gata no fundo da fiorino. Eu vou mudar o tom agora respeitando essa mesma sequência. A diferença é que eu vou estar fazendo em um tom diferente. A gente vai estar agora no tom de Ré maior, então o sexto grau vai ser o Si, a gente vai fazer o Sol, o Ré e o Lá. Eu estou fazendo 6, 4, 1, 5. É exatamente a mesma sequência, eu só mudei o tom, tá bom? Ai, não tô valendo nada, bicho, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando, cê nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho, como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando, cê nem faz ideia do que eu tô imaginando. E a sequência é exatamente a mesma. Poderia citar várias outras aqui, mas está ficando um pouco longo o vídeo, mas o importante é você entender que essa sequência Ela tem uma sonoridade E você identificando essa sonoridade Você vai falar Olha, eu já ouvi essa sequência Já entendi essa sequência Toca uma música ali que você nunca tocou Não importa o tom dela Mas você vai entender Olha, aquela sequência daquele vídeo lá Que eu treinei bastante E mesmo que seja apenas um trecho da música Pega o seu violão Descobre ali qual é o tom Acha a sequência Que você vai começar a treinar E melhorar cada vez mais A sua audição para a música Para tirar músicas de ouvido Espero que tenha sido proveitoso para você Deixa o seu like A gente vai ter mais conteúdo sobre isso No final dessa série Vamos estar destrinchando Vários atalhos Para você aprender a tirar música de ouvido Um abraço Ei, ei, faz de novo Ei, ei, peraí Antes de sair Não esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like Obrigadão